O presidente da Assembleia, deputado Zé Albuquerque, vai ao Recife conversar com o presidente Eduardo Campos para que ele assine as cartas demonstrando que não foi a nossa vontade sair do partido, mas sim um constrangimento que dá a justa causa para que nenhum companheiro nosso seja mal entendido. Sábado e domingo vou reunir os movimentos populares do partido, o movimento LGBT, o movimento étnico, o movimento das mulheres, o movimento dos jovens, enfim, para que a gente também possa colher propostas programáticas que entrem nas nossas negociações. Legenda Adriana Zanotto